Eu sou o Jeff T. Figueiredo, para quem não me conhece, faço parte da empresa Reviver Representações, onde nós temos consultoria de marketing, onde nós estamos sempre direcionando para cantores, para novos talentos e também para empresas. Mas hoje eu quero me dirigir a cantores. Nós estamos em quarentena, né? Os cantores, você sabe que eles vivem de estar dentro das igrejas para sustentar, talvez, as suas famílias e outras coisas do seu próprio ministério. E hoje, como todo mundo está em quarentena, automaticamente os cantores também estão. Então é fundamental você refletir agora e até ter um relatório do seu ministério, de ver como é que está o teu ministério a nível de redes sociais. É importante que você veja a sua organização de uma forma mais ampla e com mais clareza, para te ajudar a crescer. Se você está com uma boa página do Facebook, se você fez um canal do YouTube, se você tem um Instagram, você tem usado essas redes sociais para divulgar o seu ministério, a sua música. O que você tem feito? Porque hoje você vê que todo mundo foi para as redes sociais e escutando rádio e TV. Então hoje você vê que as mídias, elas se juntaram, né? Hoje você dizia que a rádio acabou, que a rádio não acabou. A rádio está aí, a rádio está trazendo notícias para você, para você dizer que a televisão acabou, também não acabou. Então houve uma integração e hoje eu estou aqui através da internet, através de um vídeo, para esclarecer algumas coisas para você. Então é importante que você faça esse relatório, ver como é que realmente está o seu trabalho. E aí você vai começar se ajustando e vai tentando, organizando para o seu ministério, você é cantor, a sua organização, talvez até você esteja um pastor de uma igreja, ver como é que está a sua igreja, ver como é que está a estrutura de um live, como você gravar um live e de repente você não tem essa estrutura, você se preparar com essa estrutura. Talvez dentro da sua igreja já tenha pessoas capacitadas para fazer esse tipo de trabalho. Então é importante que você já vá organizando para nós termos uma nova mudança, ter uma mudança diferente e você vê de comportamento hoje, que hoje as pessoas, hoje você depende hoje da internet para estar falando para os seus seguidores. Então a dica, a sugestão é que você organize, vê como é que está as suas redes sociais, procura filtrar ao máximo nas suas redes sociais a sua organização, o seu ministério, para você ter condições de avançar mais um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta, tá bom?